Não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser vaca molada Um brilho cego de paixão e fé vaca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar vaca molada Um brilho cego de paixão e fé vaca molada Brilhar, 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 senhoria rosana Brilhar, 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 brilhar Fritar o trigo e refazer o pão de cada dia Vendo o vinho e renascendo a luz de todo dia A fé, a fé, paixão e fé, a fé, vaca roada O chão, o chão, o sol da terra, o chão, vaca roada Vamos brilhar no pão de cada dia Vamos deixar o seu amor de ser e ser muito tranquilo Vamos brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, vaca roada O frio e o cego de paixão e fé, vaca roada O frio e o cego de paixão e fé, vaca roada O frio e o cego de paixão e fé, vaca roada O frio e o cego de paixão e fé, vaca roada O frio e o cego de paixão e fé, vaca roada E a fé, vaca roada E a fé, vaca roada